Seis e bom, tô com essa potência aqui, galera, porque esse carro ficou iluminado, velho Olha aqui, galera, o que que nós vamos botar lá no coração, olha lá Esse é o começo do projeto No 69, cantou bem melhor, sabe, que tá Toca a mesma coisa ou toca mais ruim, de errado 69, que sorrir, calma É, deu pra ir tocar Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou, vai lá e para Rapaziada, depois de exatamente uns 2, 3 dias, exatamente 2, 3 dias, já ouviu falar nisso? Tamo tirando o doido da garagem, rapaz, é o seguinte, mano Bom, continuação desse vídeo, logo após uns 3 dias que eu tô gravando ele, né, rapaz Bom, vamos dar acompanhamento ao projetão do carro, rapaziada Vamos dar acompanhamento a todo o projeto aí do Corsa com vocês E é o seguinte, vamos passar agora ali no Ferragiça pra gente pegar uma lixa 400 E vocês vão saber o que a gente tá aprontando com esses material que eu tô comprando de pouco em pouco, rapaziada Comprei já um pouco de material, já deixei lá no Felipe lá Comprei, eu tô comprando agora, vou comprar lixa, alguns negócios Eu até deixei o spray preto ali dentro, mas eu acho que eu não vou utilizar hoje não, rapaziada Então, vamos comprar esses negócios, resolver algumas coisas hoje que a gente tem de resolver, tá ligado, galera? E depois, mais tarde, vamos descer lá pra casa do Felipe Que eu vou mostrar pra vocês o processo que a gente vai fazer, fechou? Já mandei mensagem pra ele, já confirmou pra mim e tamo junto Bom, mais um dia abençoado, rapaziada Não podemos reclamar de nada, somente agradecer, gratidão total a tudo, rapaziada A vocês, gratidão a todo o feedback que vocês estão me dando A todo mundo que tá acompanhando o canal, que tá se inscrevendo Tá curtindo pra caramba os modelos de vídeo que eu tô trazendo E bom, tô com essa potência aqui, galera Porque é o seguinte, mano, tamo com essa Force One aí Essa daqui era pro projetão do Corsa, rapaziada É... Provavelmente eu vou vender ela, ou passar ela pra frente ou fazer alguma coisa Provavelmente vai vir novidade nova, da novidade nova, rapaziada E vamos ver o que a gente vai fazer Eu vou levar lá agora o Lano Giovanni Ver se ele consegue vender pra mim, ou eu vou deixar lá, sei lá E tenho que gravar algumas coisinhas com ela também, tá ligado, galera? Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, vamos passar ali no poço, colocar um gázinho Passar ali, comprar a lixa e descer lá pro maninho, véi Que faz muito tempo que eu não vou lá, galera Mais ou menos duas semanas que eu não passo nem na porta, rapaziada Na realidade, passar na porta eu passo, porque eu ajudo minha mãe na van No período da tarde, mas nunca dá tempo de eu passar lá, né, galera? Tá me enrolado com bastante coisa lá em casa, cara Em relação a alguns projetos que eu tô dando encaminhamento aí Em breve eu vou falar tudo pra vocês, porque tem a ver com o canal, demorou? Então, cara, tudo no seu tempo, tudo no tempo que Deus, ano que vem, promete Deus abençoando aí vai dar tudo certo, tá ligado, galera? A gente sempre tem que dar o nosso melhor, fazer o melhor da gente Em tudo que a gente for fazer na vida, rapaziada Pra gente colher coisas boas, né? Rapaz do céu, lixinha compra No 12, lixinha já tá no jeito daquele modelão, rapaziada Agora vamos passar ali no posto, lá no Lunasa, né, que eu costumo abastecer Vamos até descer ali, que é caminho nosso Vamos passar, rapaziada, o sol tá escumulgando na minha orelha Você não tá entendendo, galera Tem que tá feio, mano Bom, tô com o shortinho ditado, né, aí pra você ver É que é naipão, né, que é shortinho que eu vou te falar Querendo ou não, galera, eu perdi muito projeto nessa semana E semana passada, né, que o Giovanni até tava finalizando O Vectra tá sendo finalizado lá, tá ligado, galera? E outros projetos que ele pegou, já fez e já entregou os projetos Acabou que não deu pra filmar pra vocês pela questão que eu tava muito em casa, né, cara? Resolvendo bastante coisa no PC E meu PC tá me deixando na mão, infelizmente, galera Tá começando a andar muito peorzinho Tá travando só pra danar Então final desse mês agora Já vou dar uma geralzaça nele, né Vamos ver o que a gente consegue arrumar Nós mesmo, eu não entendo de PC nada, galera Mas tem um parceiro meu que entende Então nós dando a revisão nele, fi Vai agilizar bastante coisa aí no processo Porque no processo de edição, não é demais Dá muito trampo E você precisa, querendo ou não, ter um computador bom De um desempenho até da hora Pra não perder muito tempo, né E ultimamente eu tô perdendo muito tempo Em relação à edição, em relação aos vídeos Em relação até a outras coisas Porque o PC tá ruim, rapaziada Querendo ou não Eu não sou de reclamar de nada, galera Nada mesmo Mas querendo ou não, o PC tava numa condição melhor Então, vamos dessa geralzona, né A gente sempre tem que dar uma revisão, querendo ou não Mesma coisa que revisão no carro e etc E final desse mês, vamos ver o que a gente consegue Rapaziada, acabei de chegar aqui no Manin, mano Tá tendo saída de escola ali agora Bom, e um dos próximos vídeos aí que eu vou fazer pro canal Essa é a de escola, fechou, rapaziada? Muita gente me pede, muita gente Me chama aí no canal pra fazer esse tipo de vídeo É o seguinte Gol do Roger tá na frente O Zé tá aqui também, mano O Monzão, que vai ser o projeto dele aí Meio forro, vou mostrar pra vocês Esse carro aqui eu vou fazer ainda Se eu mais dele, vou postar lá no Insta Saber do Fireblade Meu carro Corsinha Mano, tá lotada a casa hoje, rapaziada É o seguinte, vamos ali pra dentro Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Eu nem desci a potência ainda No caso, vou fazer o seguinte Eu tenho que ali resolver uns negócios ali Na rua, tá ligado? Não deu nem tempo pra eu chegar aqui direito Pra minha mãe Eu resolvendo não, vou voltar aqui No caso, vai tá depois Vai tá muito tarde na realidade, galera Mas eu vou lá pro Felipe bem mais tarde Olha como é que tá ficando o madeiramento do VECRA Que eu não tinha mostrado pra vocês Primeira vez que eu tô vendo aqui, rapaz Como é que ficou depois de montado, né Tá começando a montar tudo A parte traseira aqui já vai montar também Rapaz, eu acho que esse cara aqui paga umas 382 cocas Rapaz, depois eu vou pôr na ponta da caneta Pôr na ponta da caneta Que eu acho que o preço do maneiramento foi as cocas que você pagou Vou ver com o Gilvano depois Vê depois Passei, ô meu filho, desconta lá umas cocas lá pra nós Dá um batimento aí, né Vai ter que fazer Rapaz, não, mas o que você acha? O pneu próprio aí do dono? Não, a gente tá ficando top Tá ficando top? Tá, tá, da hora Depois do trem montado, vamos ver o veredito, né Não, vamos ver o trem falar, né Rapaz, você... Ô, vou te falar um negócio Esse Twitter aqui é os Twitter, né, mano Olha aí pra vocês verem, galera JBLzinho Tudo Snake aí, ó, mano Já passou até se link Olha no trem, meu irmão Vai vendo Olha como ficou o maneiramento O comedor de... Começou de novo, meu irmão Começou de novo Aí, rapaz, como é que ficou o trem Ô, o que você achou, Portuga? Empuraram as bolas, não sei Nossa É? Que bola Não é o que você está pensando? Irmão, eu estou a pensar... Fala de... Fala do trabalho Fala do trabalho Da equipe Para do trabalho Não, não chega tão perto Para, Portuga Esse cara é doido, rapaziada Aí 7,69 em cada porta 4 Twitterzão 4 Twitterzão Já chegou, galera A namorada está de azul Não é A namorada foi para lá Sai É, rapaz Projetão aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui, mano Olha o meu forro do Monza Que está passando tudo lá Da residencial Para o Monza Rapaziada Olha aí para vocês verem Esse 369 Dois Twitterzão Me comenta aí, rapaziada Esse layout Se vocês acharam massa Que até a gente pode fazer Um layout parecido no Porsche O que vocês acham? Deixa a opinião aí do vocês Fechou? Bom Aqui eu estou passando Mais desapercebido Só estou realmente passando Aqui na loja Para dar uma conferida E... Para dar uma conferida nada Não estou dando aqui Só para realmente Dar um alô para os meninos É... Confirmar algumas coisas Eu vou pegar agora a potência Oferecer para o Aninho Conversar com ele certinho Ver se vai dar certo A gente fazer algum tipo Não estou alugando Fala aí Não estou alugando a orelha Hoje não Você é doido? Bom Então é isso rapaziada Depois mais tarde Vai lá para a casa do Felipe E lá eu volto a filmar para vocês Porque lá o bagulho é importante É Ó Sai daqui meu irmão Uh Bom Filho A casa torna né rapaz Bom Seguinte Conversão está na pista de novo E... Mano Eu fui levar dois alunos Para minha mãe Tá ligado galera Porque minha mãe mexe com o Van E eu fui dar uma moral para ela Porque ela estava precisando A ajuda Demorou rapaz Então fui lá rapidão Já voltei Vai dar seis horas agora Tá ligado Pôrzinho do sol Graças a Deus Mano Hoje o dia foi muito bom O Zé rapaziada Do Gol Está fazendo a instalação ali no Corção Está dando a moral aí para o Giovanni Tá ligado galera Rapaziada Para quem lembra do Corção Olha aí rapaz Colocou dois graves agora para tocar Colocou uma Booster 1500 aí Esse resto desse sistema aqui Ele já tinha no carro mano Colocou agora dois graves para tocar Ele só tinha um grave Segura aqui ó Portugue Levanta para mim Aqui da CMRCT Igual o meu Aqui ó Tá vendo Colocou um 308 Agora para tocar Junto com o nacional Que ele tinha Bateriazinha Tá vendo Para estar acompanhando de 90 E é isso daí De pouco em pouco vai evoluindo Rapaziada Ele fez o meio forro aqui também Esse aqui Esse meio forro já é meio antiguinho Aqui na loja Ele trocou os 69 Tá vendo Colocou os painéis de 650 Aqui ó O dele era tudo desse aqui Mano Tá vendo Meio forrinho aí O que vocês acham rapaziada Do meio forrinho do Corso Lembrando Esse aqui é o 4 porta Achei bonitinho demais Tudo pretinho Arrumadinho Chique para danar E canta bom viu Rapaziada Instala As barras de LED Tudo que esse carro ficou iluminado Você é doido mano Três barronas de LED aí Estalou um grave a mais Tudo bonitinho Acabou de finalizar o carro aí Tá vendo Colocar um pouquinho aqui Para eu tocar para vocês Rapaziada Acabamos de sair lá do Giovanni Cara Sete horas da noite E já estava de dia Até agora mesmo Cara Você é doido O tempo está mudando totalmente Bom Estamos indo na Felipe agora Rapaziada O Fiote Para ver o que a gente vai arrumar Com os nossos alto-falantes Que estão lá E lá eu mostro para vocês Quais que vão ser os 69 Que a gente vai aprontar Aí no som do Corsinha Fechou? Vamos resolver o que tem de resolver Deixei a potência lá Para vocês terem noção galera Tô sem potência nenhuma Rapaziada Eu tô vendendo o som do Cors Em vez de montar O que que é isso? Vocês devem estar se perguntando Vamos ver o que a gente vai aprontar Se a gente compra outra potência Algo do gênero Quero colocar uma potência Um pouco mais violenta Para tocar isso Rapaziada Então vamos lá Vamos lá no Fiote agora Resolver os negócios alto-falantes primeiro E depois em relação a potência Fechou? Eu passei ela para o Giovanni De volta rapaziada Que eu comprei dele Usei Não fiz nada com a potência Eu passei para ele de volta Pelo mesmo preço Mano Então vamos que vamos É nóis É Tóis E parou E aí Fiote Esse vai ser os menores do Corsa? Correando demais não Senão vocês acham que vai montar o trem fez Rapaz Rapaziada Vocês não estão entendendo O que que nós vai aprontar aqui da vez? O meu passado ver estava pior Olha aqui galera O que que nós vai montar no Corsa lá? O que que você acha? Os caras vão comentar né? Nossa Mas faz não Vai não Vai para o trem veio Tem que amar Rapaziada Esse é o começo do projeto O Fiote Dá o talento esquisito Que vocês não tem noção E não vai fazer um trampinho diferenciado Mancha para você ver Rapaziada Ela vai basicamente Refazer o menor por completo né Véi Só vai usar a carcaça do bicho Ela só vai pegar a carcaça Que já está pronto Olha aí rapaz Você está vendo Como é que vai ser o cone dele? Centragem nova Centragemzinha nova Bulletzinho Coloca aqui no meio A bulletzinha Olha lá como é que vai ser Rapaziada Como é que vai ficar mais ou menos Outro 69 Zero de novo Zero 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 Olha Você tinha montado um aí? Não tinha? Ah era o outro lá No canto lá né Ah é Eu desmontei Na verdade assim Não montou Nós só estava É Nós só estava Como é que vai ficar Rapaziada Mano Nós está aqui no cantinho Como é que é o cantinho O cantinho do vale das sombras Vale das sombras Do mestre da escuridão Vale das sombras O dos menores ganha vida de novo Onde ganha vida de novo rapaz Ali para você ver Mano Aqui basicamente fica assim A carcaça do alto falante Tá ligado Inclusive terminais também Se tiver Esses aqui estão bons Esse aqui foi trocado Mas se tiver ruim Quebrado Vai pegar Dá uma revisãozinha Nele por completo Tudo novo Tudo novo Esse aqui acabou de ser recondicionado Esse aqui do crente Olha aí rapaz Galera Outra dica também Que eu sempre dou para os crente Não passa silicone Esse produto aqui Que eu passei Depois a gente vai mostrar para a galera É o filtro solar para o alto falante Ele é próprio Próprio para essas coisas Ele não pinta o alto falante Ele dá aquele toque Tchau nele Que você pode até jogar Assim se bater água E não jogar Porque não é próprio Mas não deixa o meia nova rasgar Evita muita coisa E se passar silicone Mano Ele nunca seca E aí vai tocar Ele dá aquele médiozinho Ele rasga E fica falhado O meia nova É a mesma coisa Que o povo fala Passar silicone em painel trinca Tem que ter o produtinho próprio Rapaziada Tem produto próprio Aqui ó Pega uma coisinha aqui Com o bullet E coloca para nós ver Só para vocês terem uma noção Como é que vai ficar Rapaziada Tem que pegar o arinho também Tem o arinho também O arinho por volta Vai dar o parinho na carcaça Porque a galera está vendo As minhas novas assim O Nixas vai achar Nossa E faz isso não Oh Mas que que é meu Café demais Não vai tocar E não vai tocar Só que eles eram Igual esses aqui Ó Mas isso aqui para a galera Esse aqui foi para o cliente Trouxe São todos os piner Tá vendo Esse aqui nunca foi queimado Olha esse aqui Nunca foi aberto Só que o que acontece Lá no forro de porta do cara Pega no banco as torrinhas Pode ver que tu quebra Acaba que quebra né As torrinhas Quebrou todas Aí o que que ele falou Mano Vamos transformar aí Tudo para quando seco De novo Aí na época Mete esses cones aqui As torrinhas saem E entra a capa E entra a capinha Cara o Tem como fazer A galera sempre pergunta Dá para colocar Aquelas balas do Snake Dá Só que a bobina Tem que ser a Maior que 38 por 50 Que é a bobina do Snake Que no caso Qual a menor que dá para colocar Os antigos Da Pioneer dá Os antigos De 450 Aqueles 460 Igual aqueles setinha Aqueles azulzinhos Sabe aqueles que tem um cone azulzinho Dá para pôr O Snake né Dá para pôr também Eu vou te mostrar Uma bala aí Que eu tenho a de ferro Mesmo que dá para pôr Só que o que acontece Porque ela Passa por dentro Da bobina né A bala de ferro Agora A bobina da Pan Ela é 30 por 50 Então ela é um pouco melhor É E no caso Vamos dizer assim Vai ser meio que uma capa Para tampar a bobina Para evitar de Coisa sujeira Essas coisas Rapaziada Eu vou falar Eu montei na minha traseirinha Da minha Saveiro E no 69 Cantou bem melhor Sabe Porque estava A minha traseirinha Deu uma vacanagem Porque é sujo demais Sabe Mas eu estou Traseira de Saveiro É complicado mesmo Rapaziada Para quem não lembra Há muito tempo Há muito tempo Assim Um pouco de tempo Para trás Para quem não lembra Eu tinha gravado A Saveiro dele Já tem vários vídeos No canal Do A Saveiro dele Apaziada E para quem não lembra Os 69 dele Da traseirinha Basicamente é isso aqui Galera Então a Itáf Fazendo da mesma forma Que ele fez a traseirinha Refez os 69 Por completo Achei Ficou massa Para caramba E tocou top também É aquela questão O povo vai perguntar Eu também Perguntei isso para você Toca a mesma coisa Ou toca mais ruim Cara eles ficam mais Porque o cone Ele fica mais duro Sabe Então tipo assim Ele dá um médio Muito bom Fica bem parecido Assim com o Snake É Querendo ou não Você pegava Vamos supor assim O Man of Pine O cone dele ali Querendo ou não É meio que borracha Não sei como é Tipo assim Ele dá aquelas Três Três sons Que é o grave Bate um pouquinho O grave Dá um médio E um agudo Por isso que você fala Trixial Que é Esse aqui no caso Seria As três Junção Tudo junto Tem uns Que fala Quadricial É Tem uns Quadricial E etc Tem muitas raças Mas então assim Esse aqui O Snake Vamos dar um exemplo Do Snake Igual Cara ele não tem Twitter Por isso que quando você monta um som Daquele só com médio Você tem que meter uns Twitter bravos Para acompanhar bem Exatamente Aqui também tem que ser a mesma coisa Porque o cone Ele passa a ser de tecido Borde de tecido Que é a mesma do Snake Esse cone aqui Galvez Vocês tem noção É igual do Tiger Não Esse aqui é igual do Esse aqui mais liso É igual o DeVolk Esse aqui Igual o DeVolk É O Tiger de 250 Também Que é o liso A galera Tudo tá montando assim Agora tudo tá vindo com esse Agora Que é o que tá no mercado Esse cone Que ele é mais liso Inclusive é até melhor Do que aquele da minha traseirinha Acho que eu peguei na época Que tava os fraldes Talvez é bom Mas esse aqui Cara é muito mais bonito Eu gostei dele Porque tipo assim Querendo ou não A limpeza é muito mais fácil O brilho dele Olha aqui galera Você viu tanto Que ele é top Tanto que vai ficar bonito Olha aí Cara vai ficar chique Vai dar o talentinho Daqui a Nike E eu vou tá aqui Querendo ou não Vou tá aqui gravando tudo Vou tá mostrando pra vocês Rapaziada Tudo bonitinho Arrumadinho Claro que tem muita coisa Que ele não pode mostrar né Rapaziada Porque é o trampo do moleque Mas rapaziada Pra quem não sabe Ele faz recondicionamento De alto-falante Por completo Qualquer Não Esse menino aqui rapaziada Se você pegar Um alto-falante assim Quer fazer isso Quer colocar isso E aquilo no alto-falante Se for possível O menino vai fazer Rapaziada Vocês não tá entendendo mano O cara ali É mestre nos alto-falantes Galera Coloca a bobinha do Do Evox 700 Num powerpoint É o mesmo Só que eu olhei No rolamento mais bravo Tá vendo galera Então mano O moleque manja Faz tudo quanto é Tipo de trampo aqui Rapaziada Quem quiser recondicionamento De Araguari Região aqui mano Traz aqui pro menino Porque o preço é em conta E o menino é bom de trampo Rapaziada Mostra uns depois aqui Inclusive aquele ali ó Mostra esse aqui pra galera Esse aqui eu troquei O ponte Só que o único ruim que ficou Que o cara não tem o Ator Mas eu acho que ele tem Não sei se ele tem Mas eu não trouxe Mas eu não achei que ficou Acabamentozinho Olha lá o recondicionamento Do menino rapaziada Sem cola Aiada demais Que não precisa de cola Tá vendo A maioria das vezes Não é falando mal De serviço de ninguém Rapaziada Muito pelo contrário No meio ali Olha aqui o exemplo Tá vendo galera Olha o tanto de cola que tem Olha aqui pra você ver Como é que tá Então é essa que é a diferença Do trampo Tá ligado galera Então É manter a originalidade Máxima do alto-falante Porque O original não vem com cola É aquela questão Tipo assim Muita gente tem preconceito Do seguinte Abriu a porta do carro Nossa minha nova é recondicionada Então não toca Não toca a mesma coisa A maioria das vezes não toca galera Pela questão que tem cola Calhada demais Alto-falante peso Alto-falante peso Então não vai tocar O que deve tocar galera Muitas vezes Vai queimar de novo Daqui pra ali Então recondicionamento feito Praticamente quase original Cara Ué Me fala Vai tocar ou não vai tocar igual Então pronto cara E olha Mano Olha o que eu falo pra galera Muita gente tem preconceito Com comprar coisa recondicionada Tá beleza Recondicionada Mas só que você tem que entender O seguinte Vamos supor Você tá com o grave zero Igual chegou um menino Da Savela Que assistiu pra trás Com grave 311 E eu tinha recondicionado Um pra ele Ele tinha oito Na Savela Não recondicionei um E aí ele pegou Sostralou Passou uns três semanas Ele pegou e falou Mano Os graves ligados em cedo E falou assim Mano Acho que aqui grava Nós arrumou Queimou de novo Não Traz aqui Eu não acredito Não Tem que olhar Aí ele trouxe Desmontou os dois Na hora que eu fui O primeiro que eu tinha Recondicionado Que eu baixa Ele pulou pra fora Então já não fui Recondicionei O que não era Recondicionado Queimou Porque a tendência É essa galera O que você recondiciona Ele tem que queimar depois Porque a bobina dele é nova Porque você trocou É pra ser mais novo Então assim A galera que tem Ah Eu vou comprar um gráfico Que nunca foi queimado Beleza Vai comprar novo? Não Então tem que tomar cuidado Porque você não sabe Como é que a pessoa usou o som É verdade Tem gente que instala Joga água E eu faço isso Tem gente que Né Tipo Mói Põe um trem Numa potência Que é mais brava Então assim Tem que ver A gente nunca vai saber A procedência A gente nunca vai saber Não tem que perceber A bobina Se você não desmontar E se você desmonta Já deixa o seu original Entendeu? Verdade Não faz sentido Ó Vamos dar um exemplo aqui Básico E que A galera que me acompanha Sabe Que eu me acompanhei De muito tempo Eu no Corsa Quando eu tinha montado Dois graves Rapaziada Um grave meu Era original Que eu tinha comprado Tipo assim Eu comprei direto Da fábrica Pra você ter noção Do Paraguai Mas eu usei Um tempão bom Usei um tempão bom Depois eu comprei Um grave recondicionado Do Juvani Na época Rapaziada Coloquei ele na caixa Toquei 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 Quando é fé Um dia Queimou Que grafo Que queimou Nós olhou O recondicionado Tava zero E o outro Tinha queimado A tendência É essa Quando o recondicionamento É bem feito Eu bato muito na técnica Muitos clientes Vem cá Vai ficar bom Cara Eu garanto Meu tempo eu garanto Depende do uso Porque se você queimou Original Quem garante Que o outro paralelo Também não vai queimar Então assim Não faz sentido Queimou É porque tem alguma coisa errada Mano Eu sempre falo pro cara Se o som queimou Vamos analisar Que que é É falta de alguma coisa É falta de bateria É potência Barba demais Ou entendeu Eu já sempre pergunto O que que toca o seu som Para dar uma dica pro cara Porque eu não vou Eu só tô fazendo mais trampo De recondicionamento Eu não tô montando não Então o senhor já pergunto Qual que é o seu potência O que que você toca O que que tem de alimentação O que que você tem de bateria Né O que que você tem de carro Mano Tudo influencia Para queimação automotiva Queimação automotiva É uma coisa Normal O povo Ah queima É fraco Não É normal Normal sim Se você usar com responsabilidade Por isso que hoje Todas as empresas Evoke Snake Todas elas Vem com kit original Já vem com kit original É verdade Eu sou de montar muitos aqui Kit original Porque Ele sabe que dá Uma hora vai dar algum problema Seja ela Snake também dá defeito fábrica Alto fãs dá defeito E menino novo também Nasce morto É verdade Não adianta cara Pode acontecer qualquer coisa Hoje a gente está no ramo De som Que serve de tudo Eu vejo tanta coisa O que que você vai contar para a galera Eles não acreditam É verdade É cone de Pine Em Snake É cone de Snake Em Pine É o famoso Frank Stein Vem de tudo aqui Mas bom rapaziada Ele que vai estar Fazendo tudo Recondicionar Vai Fazendo outro 69 Ele que vai estar Fabricando os 69 Aqui rapaziada 69 E ó Quando nós for finalizar o trampo Nós vai fazer um adesivinho Eu já falei para ele Eu quero fazer da sua marca O que eu quero fazer Deu o 30K Nossa Que a galera vai ver O bom seria Se desse para fazer um antes ou depois Só que como o meu novo aqui Não está funcionando Então não tem como fazer aquele antes ou depois É Não tem como Está funcionando também não Mas depois a gente vai ver Não Vai dar certo A galera vai acompanhar todo o projeto aí Então estejam comigo até o final desse projeto Rapaziada Aqui é o início da saga aqui Do Corse do Nixon High Rapaziada Vamos ver se vai dar certo Vai dar tudo certo Estamos aí junto com o parceiro Está fortalecendo para caramba Então rapaziada Vou deixar o número dele aqui E o contato na descrição Ou até mesmo o Instagram dele Para quem quiser saber sobre recondicionamento Ele está postando direto Agora virou Instagram Vai vendo Aprendeu mexer Eu já trabalhei com loja de som E o que a loja de som hoje faz? Realiza som Então nada mais nada menos Que um ramo do som automotivo Para qualquer pessoa que mexe com esse serviço É realizar som de pessoas Então você vai fazer um treino ruim Não adianta Tem que fazer um treino bem feito É verdade Demora Pode demorar Porque como eu trabalho no serviço Mas a galera tem paciência Final de semana Eu falo Vai tocar vai É rapaziada Nós estamos vendo aqui Nós estamos vendo quem é mais enrolado Ou eu ou eu Eu falei para ele que a escola Que ele foi direto Que eu sou aluno E foi ele dono Eu sou é dono da escola Onde que foi de enrolação Eu dou curso e mestrado lá no Amigo Mas então é isso galera O que a gente vai fazer aqui agora mano Só vamos passar uma base aqui Para depois eu vou mostrar para a galera Vamos arrancar tudo Rapaziada Basicamente quase todos os M69 São booster Está vendo Aqueles booster com o imã desse tamanho Ó o Pioneer Rapaz É aquele do branquinho né É o Pioneer branquinho rapaziada Ninguém nunca viu viu Falar um negócio Ih O original dele né Aí cara Zera Você é doido Bom rapaziada Eu até mesmo optei Pela questão mais do booster Na realidade eu não tinha muita opção não Mas eu vou tentar Buscar mais booster Por que? Eu fiz um teste Sabe aquele Spiner Nacional Aquele Spiner com ator roxinho Eu fiz um teste rapaziada Ligando uma potencinha Lá no Giovanni O booster tocou muito mais Do que o Pioneer rapaziada Do médio que eu quero rapaziada Eu quero o médio Eu quero aquele Aquele médio lascado na orelha rapaziada Então nós vamos à procura disso Justamente porque é cone cico rapaziada Então a gente tem que procurar também Um tweeter muito bom Para tu acompanhando os M69 Aqui basicamente quantos M69 nós temos? 4 par 4 par Aqui nós temos 8 M69 Lá em casa eu tenho mais 4 rapaziada Então basicamente nós já temos 12 Arranca aqui ó Arranca tudo aqui Você tem dó? Não Meu M69 cara E aí disso aqui foi o pior Mas é que ainda tá tudo sujo Mas na hora que lavar vai ficar pretinho A gente vai dar o talendo É rapaziada Eu tinha que comprar a lixa Justamente para a gente dar o talendo A carcaça inteira né Só a carcaça que a gente vai aproveitar Só que é a carcaça e o conjunto magnético Mais nada né cara Esse aqui também Tá lá Não cai tudo Cancar Só a carcaçona mesmo E vindo montando tudo novo Entendeu? Então é isso rapaziada Basicamente o meu nome Isso é tudo refeito Tudo novo aqui do zero Rapaziada Então tamo junto Vou aqui já Começar a arrancar tudo aqui Vou mostrar para vocês Conforme eu for gravando aqui Tamo juntão rapaziada Espero que vocês gostem Mais um projetão dando início aí Início já deu muito tempo né Mas de pouco em pouco A gente vai encaminhando E eu vou mostrando tudo para vocês Fechou? É nóis E só bora Olha aí rapaziada Depois de lavado Só tá a carcaça do trem Aí Top demais Filé Nossa São o que ó 9h39 Nossa 9h39 Agora que eu vi Tô aqui te molando até essas horas Não moço Que eu fico agarrado até a minha noite Cê é doido Vou embora Porque se não Meu Deus Final de semana os caras não queimam de novo É mesmo né É verdade E bom rapaziada É o seguinte Tamo indo embora agora para casa Cara o carro começou a dar uma falhação danada aqui Que eu não tô nem entendendo O que tá acontecendo Basicamente foi isso Que foi feito hoje Amanhã eu já volto com vocês Com outro videozão pesado Dando um adiantamento E o que a gente for fazer lá Fechou? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Se inscreve no canal E principalmente galera Me segue lá no Instagram Que eu tô postando tudo antecipadamente para vocês Pra quem tava querendo a saga do Corção Tamo aí No começo desse projeto Rapaziada E vamos pra cima Que foguete não tem rei Independente de olho gordo Inveja Qualquer coisa Rapaziada Em primeiro lugar Deus E vamos que vamos Pra cima Atrás do nosso cor Rapaz Tamo junto É nóis É tos E falou É nóis 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 É nóis